Olá, segundo ano! Vamos para a aula de robótica dessa semana? Essa semana nós vamos fazer a resolução dos exercícios da aula Gira Pião. Eu deixei essa aula na semana passada para vocês assistirem e os exercícios para vocês responderem. Eu espero que vocês tenham feito e agora nós vamos fazer a correção. Vamos lá comigo então. Os exercícios que eram para vocês fazerem estavam na página 48, 49 e 50. Então vamos lá na página 48. A primeira pergunta diz o seguinte. O pião fica em pé por mais tempo lançado com a mão ou pelo Gira Pião? Nós lançamos o pião das duas formas, com a mão e com o Gira Pião. Vocês puderam ver no vídeo. E nós chegamos à conclusão que quando nós lançamos o pião com o Gira Pião, ele ficava girando por muito mais tempo. Então olha a nossa resposta. O pião gira por mais tempo quando é lançado com o Gira Pião. Qual peça do Gira Pião faz o pião girar? Nós vimos que era essa peça aqui, a engrenagem 40 dentes. Então a nossa resposta, a engrenagem de 40 dentes. Como a manivela transmite o movimento para o pião? Vocês lembram que quando nós girávamos a manivela, ela fazia a engrenagem de 40 dentes girar. E essa engrenagem de 40 dentes se ligava à engrenagem 8 dentes com eixo. E assim o pião era girado. Então o movimento da manivela é transmitido ao pião quando unimos a engrenagem de 40 dentes à engrenagem de 8 dentes. Ainda na página 48, nós começamos a fazer alguns testes juntando a engrenagem 40 dentes com a engrenagem 8 dentes. E aí o teste 1 dizia o seguinte, gire a engrenagem 40 dentes usando o eixo que está ligado a ela. Nós ligamos ela com o eixo cinza. Observe a velocidade do giro das engrenagens e responda. A velocidade maior é da engrenagem de 40 dentes. A velocidade maior é da engrenagem de 8 dentes. Quando a gente fez esse teste, nós percebemos que quando a gente girava o eixo que estava ligado à engrenagem de 40 dentes, a velocidade maior era da engrenagem de 8 dentes. Então a opção correta é essa que está aí, o quadradinho está pintado de verde e a resposta está aí em vermelho. Página 49, teste 2. Ainda com aquele mecanismo de junção das duas engrenagens. Gire o eixo azul e observe o que acontece com a engrenagem. Observe a velocidade do giro da engrenagem 40 dentes e responda. A velocidade maior é a do giro da engrenagem de 40 dentes. A velocidade maior é a do eixo com a engrenagem de 8 dentes. Quando a gente fazia esse teste, nós vimos que girando o eixo azul, a engrenagem de 8 dentes também ficava mais rápido. Então a resposta é, a velocidade maior é a do eixo com a engrenagem de 8 dentes. Teste 3. A engrenagem tem 40 dentes. O eixo com a engrenagem tem 8 dentes. Observe o número de voltas que o eixo com a engrenagem de 8 dentes precisa dar para cada volta da engrenagem de 40 dentes. Então, eu fiz esse teste com vocês, até colei uma fitinha vermelha para ficar melhor a visualização da quantidade de voltas. Então nós vimos que quando a engrenagem 40 dentes dá uma volta, o eixo com a engrenagem de 8 dentes tem que dar 5 voltas. Então na página 50 a frase fica assim, a cada giro completo da engrenagem de 40 dentes, o eixo pequeno com a engrenagem de 8 dentes gira 5 voltas. A seguir, ainda na página 50, vem a conclusão. Converse com seu grupo sobre por que o acessório faz o peão girar tão rápido. Escreva no espaço abaixo o texto coletivo que a turma toda construiu na lousa. Então pessoal, por que o girapião faz o peão girar tão rápido? Porque ele tem uma engrenagem 40 dentes e o peão tem um eixo com a engrenagem de 8 dentes. A engrenagem de 8 dentes, quando ela recebe o movimento da engrenagem 40 dentes, ela tem que dar muito mais voltas, porque ela é muito menor. Então olhem aí como ficou a nossa resposta. O girapião faz o peão girar mais rápido, pois a engrenagem de 40 dentes é muito maior que a de 8 dentes. Então a de 8 dentes tem que girar mais vezes. Façam a correção caso vocês tenham errado alguma questão. Acertem aí na casa de vocês, não deixem de fazer os exercícios e não deixem de assistir as aulas, tá bom? Eu espero vocês na próxima semana, na nossa próxima aula. Até lá, segundo ano!